Música Olá, programa Vivendo Turismo. Estamos aqui com a Alzira Ribeiro, coordenadora de vendas da Copperline Recife. Alzira, sem a conectividade das principais companhias aéreas que estão apoiando o Visite Pernambuco, com certeza os mais de 100 operadores não conseguiriam chegar aqui. Então a gente sabe dessa importância que as companhias aéreas têm no trade e turismo como um todo. E qual é o olhar que vocês, como companhias aéreas, veem e isso, consequentemente, o retorno lá na frente? Fala um pouquinho pra gente. Oi, Keila. Olá, pessoal. Tudo bem? Então, a gente está aí, né, a Copperlines, apoiando esse evento maravilhoso, essa primeira edição aí do Visite Pernambuco, aqui em Porto de Galinhas. E como não poderia ser, a Copa está apoiando, trazendo aí vários operadores de todo o continente americano, então dos Estados Unidos, de toda a região ali da América Central, do Caribe, do Sul. Então a gente conta aí com, pra gente passar um pouquinho da conectividade, né, do que a gente tem de melhor, já que a Copa aí foi eleita a companhia aérea mais pontual do mundo. e então a gente continua sendo, crescendo nesse segmento aí de se tornar a companhia líder em todo esse continente. Então, com certeza, a Copa se destaca, né, por ser uma das principais da América pra trazer o turista pra Pernambuco, como também levar o pernambucano pra fora. Então conta pra gente quais são os dias, né, específicos que o voo faz via Panamá e aquela conexão super rápida que todo mundo fica com medo, se vai dar tempo. Conta aí pra gente. Isso, Keila, foi ótimo você ter falado aí sobre isso, porque não é à toa, né, reforçando mais uma vez essa questão aí da gente ter sido eleita a companhia aérea mais pontual do mundo. Então, mais um motivo pra explicar como isso funciona. O nosso Hub das Américas, lá no aeroporto de Tucumé, que tá sendo ampliado na cidade do Panamá, ele funciona super bem, então a gente tem conexões aí a partir de 40 minutos. A gente recomenda sempre nos nossos treinamentos, capacitações pros agentes de viagens que podem vender tranquilamente, porque dá super certo. Hoje a gente trabalha aí, estamos presentes em 80 destinos, em 33 países. E saindo aqui do Brasil, né, a gente tá presente em 8 capitais brasileiras. E reforçando aí a nossa frequência de Recife, a gente tem voo às terças e sextas, saindo por volta de 1h30 da manhã, chegando na cidade do Panamá às 6h50, e daí se conectando praticamente com todos esses destinos aí que a gente oferece. E retorno às segundas e quintas, também no horário Panamá-Recife, às 15h15 da tarde, chegando aqui de volta por volta da meia-noite e meia. Muito bom, então procura ter o agente de viagem e vamos voar? Copa Airlines! Obrigada! Olá, programa Vivendo Turismo, estamos aqui de volta no Visite Pernambuco. E agora estamos com Lisete, superintendente do turismo do consórcio Portal Sul. E Lisete, a gente quer saber essas potencialidades, que não só um destino, mas cinco destinos aí que vocês estão encabeçando e tentando mostrar o que esse destino tem de bom. Então, a gente está trabalhando os municípios de Sireinhaém, Rio Formoso, Tamandaré, São José da Coroa Grande e Barreiros, com toda a potencialidade turística e trabalhando também a questão da parte histórica, né, fazendo o levantamento dos engenhos para criar novos roteiros, para levantar todas as potencialidades desta parte do litoral sul de Pernambuco. E essa visibilidade que você viu neste evento Visite Pernambuco, para mostrar aos operadores, principalmente estrangeiros e também muitos nacionais, qual a visibilidade que você vê isso para esses destinos, que muitas vezes não são tão conhecidos pela maioria dos operadores internacionais? Então, é o nosso carro-chefe ali na região, é sem dúvida a Praia dos Carneiros, né, no município de Tamandaré, e nós tivemos a oportunidade de receber, então, em Tamandaré, 21 desses operadores internacionais no pré-evento, e nós ficamos muito contentes, porque eles saíram todos encantados, com todas as potencialidades que eles viram, né, duas igrejas que Tamandaré, tem duas igrejas Pernareia, que hoje está se destacando muito para o destino de casamentos, e, então, assim, eles ficaram encantados, também com a parte toda de náutica, de praia, as piscinas naturais, eles fizeram passeios de catamarã, passeios de jangada, enfim, conheceram muito da nossa gastronomia, foi muito bacana, foi muito bom. Agora estou aqui com Tassiana Guzmão, gerente de turismo da Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho. Primeiramente, obrigada pela sua oportunidade de estarmos aqui e falar um pouquinho mais sobre o destino de Cabo. Ah, eu que agradeço. O Cabo de Santo Agostinho, ele é bem privilegiado, né, a localização privilegiada fica antes de Ipojuca, antes de Porto, é Caminho, 24 quilômetros aí do Aeroporto Internacional do Guararapes, e o Cabo é conhecido como Marco Geológico da Separação dos Continentes, né, então foi aí que nós temos documentado essa separação da África com a América e o surgimento aí do Oceano Atlântico, e também um marco para o desenvolvimento do Brasil, né, com a descoberta por Vicente e Enes Pison, em 26 de janeiro, antes de Cabral, na Bahia. Então, nós temos 24 quilômetros de Orla, linda, com nove praias belíssimas, paradisíacas, e bastante coisa para oferecer. Então, além... Finalizando agora o dia de hoje no Visito Pernambuco, estamos aqui com Marta Freitas, diretora comercial da Martu Viagem Turismo. Marta, obrigada pela oportunidade de falarmos um pouquinho sobre a Martu, empresa completando agora 28 anos, entrando aí no 29º ano, né, e quais, principalmente, os grandes valores, né, que a gente leva ao longo desses anos. Para nós é uma emoção muito grande fazer 29 anos, agora, no próximo ano, de turismo. Turismo está no nosso DNA. A gente acorda e dorme respirando atividade turística, que é muito gratificante. Então, ao longo desse tempo, não só Marta, mas todos os que fazem a Martur, vêm ao longo desse tempo aprendendo a arte de receber pessoas. Eu acho que esse é o grande ensinamento. É a gente receber de forma harmoniosa, receber de forma forte aquele passageiro, aquele turista que vem em nosso destino, conhecer nossas potencialidades. Então, eu acho que o legado é esse, é a arte de receber. É, e a gente gosta de receber tão bem, né? E, além do receber o turista, a Martu também tem a parte do emissivo, né, de levar o recifense, o pernambucano, para fora do estado, para viver uma experiência diferente. Então, conta um pouquinho para a gente também sobre a área de levar o turista para fora. Turismo, no sentido da palavra mais amplo, é o de receber e o de doar, né? Então, as pessoas em Recife têm visto, têm descobrido, têm descoberto na Martur, justamente essa forma de fazer turismo de forma diferente, de não apenas tirar um pedido de uma viagem, de uma passagem aérea ou de um motel, mas de uma experiência. Então, a gente procura dar a esses passageiros as informações necessárias para que sua viagem saia ao contento, que ele volte feliz, que ele indique outras pessoas. Então, a nossa preocupação maior é com o cliente, é o seu bem-estar durante a sua viagem. Seja ela uma viagem regional, nacional ou internacional. Quando ele volte para a sua cidade, ele volte com a certeza de que foi bem atendido, de que teve um serviço de excelência. Então, esse é o papel da Martur, levando o pernambucano para fora do estado. Isso mesmo, Marta. E além da questão de estarmos online, no site direto, a gente tem a loja física, que fica ali próximo à Feirinha de Boa Viagem, tem a loja do aeroporto e também a nossa sala VIP. Fala um pouquinho sobre ela. Sim. A Martur, ela está bem localizada, né? Então, nós temos a nossa matriz, que fica na pracinha de Boa Viagem. Fácil acesso, ótimo local para estacionar, então você não precisa ficar procurando. Chega lá, tem um local legal para estacionar. Você tem na loja do aeroporto também toda a estrutura necessária. Então, por exemplo, você pode entrar, comprar com tranquilidade, até porque nós também temos na própria loja lá da pracinha um atendimento mais personalizado. Quer dizer, você agenda o seu horário com nossos emissores. Nossos emissores vão estar aguardando você com todas as propostas de viagem para que você possa escolher e optar a melhor forma possível. Então, isso é um serviço que a Martur faz, como também na própria loja do aeroporto, temos um espaço confortável para atendê-los e tirar todas as dúvidas relacionadas ao seu trajeto, ao seu roteiro de viagem. Ótimo. E o que foi para a Martur participar do Visite Pernambuco, né? Ter a oportunidade de conhecermos nossos novos mercados e também fortalecer aqueles que já atendemos. O Visite Pernambuco é um evento onde a gente vem ao longo desses dois anos seguidos trazendo operadores internacionais e nacionais para justamente conhecer e se capacitar no local de o que é Pernambuco, de como vender Pernambuco. Então, tenho certeza absoluta que esse evento vai agregar a muitos setores turísticos de Pernambuco, né? Os operadores saíram daqui e estão, inclusive, vivenciando o Estado de forma intensa, isso é muito importante. Então, tendo a qualificação realmente necessária e criativa para que, quando cheguem nos seus destinos finais, eles possam vender de forma correta o Estado de Pernambuco e as cidades turísticas do Estado de Pernambuco. Então, acho que eu vejo como um fator positivo e necessário para esse descortenamento das belezas e potencialidades do Estado. Muito bom, Marta. Então, mais uma vez, muito obrigada, né? E, chegando à autoestação, convide os nossos telespectadores para aproveitarem e conhecer um pouco mais de Pernambuco ou, se quiserem ir para fora, também podem vir de Martú. Pois é, eu acho que até o próprio pernambucano ele pode conhecer Pernambuco. Pernambuco visita Pernambuco, Recife visita Recife. A gente tem passeios, roteiros turísticos, que faz com que você, pernambucano, possa vir conosco com conforto, com segurança, com informação correta, com guia qualificado. Então, é uma forma de você ver a sua cidade de uma outra forma, de um outro ângulo. E para aqueles que estão optando Pernambuco como destino de viagem, sejam muito bem-vindos. A gente vai estar esperando vocês aqui de braços abertos para que a gente possa mostrar um pouquinho da nossa terra. E assim, eu convido a todos, bora pernambucar. Bora pernambucar. Então, bora pernambucar. Vem de Martú.